Fala turma, tudo certinho? Bom, bloqueios dos benefícios já de abril. Você abriu o aplicativo e está mostrando bloqueio, principalmente aquelas pessoas que tiveram aí o seu bloqueio no mês passado e está super preocupado ou até mesmo já acomodado, falou, ah, não vou receber mais, vou deixar isso para lá. Bom, eu venho trazer boas notícias para todos vocês nesse exato momento. Bom, gente, o motivo do bloqueio, ele nada mais é do que uma averiguação que está passando também junto com vários grupos. Bom, a gente falou do grupo do Unipessoal, a gente falou do grupo da renda, que pode ter alguma informação sobre renda e também sobre a revisão cadastral, aquela revisão que é feita também. Então, apresenta primeiro a mensagem de bloqueio, porque a mensagem de bloqueio, mesmo ainda estando longe de receber o benefício, de receber sua grana, apresenta o bloqueio para que o dinheiro não saia de forma errada aí do sistema, da conta, da caixa para a sua conta. Então, eles seguram e nesse momento que está mostrando bloqueado, não significa que você não vai receber o seu pagamento este mês de abril. Isso significa que a qualquer momento pode ter a liberação, porque já está sendo feito uma análise, um sistema dentro da Caixa Econômica Federal, do Ministério do Desenvolvimento, o mesmo, o mesmo sistema de mecanismo de análise, que é feito para os bancos e de empréstimos, quando o empréstimo está um pouquinho alto, quem conhece aqui o canal sabe o que eu estou falando, o empréstimo está um pouquinho alto, eles conseguem capturar e entra com a ação para que diminua. O mesmo sistema, ele está fazendo ali uma análise dentro dos dados daqueles beneficiários do Bolsa Família, e por isso apresenta a mensagem de bloqueio e você imagina que está bloqueado. Então, muita gente, muita gente mesmo, a gente acredita que vai ter o seu benefício desbloqueado, sem precisar se dirigir até o CRAS, sem precisar levar nenhum comprovante, simplesmente em casa. Mas, claro, óbvio, sempre observando, porque cada caso é um caso. Existem casos que não vai precisar e, infelizmente, existem casos que vai precisar. Casos mais altos, casos mais complicados, aí sim vai ter que ir no CRAS ou até mesmo, óbvio, eu não estou aqui falando que todo mundo vai estar impune, vai ter pessoas até que vai ter cancelamento do benefício, mas para aquelas pessoas que se analisam, se você se analisa, fala, eu necessito, eu preciso do benefício, eu me adequo ao perfil, apesar que você seja novo, tem 20, tem 22 anos, 25, 30 anos, independente de idade, que muita gente tenha aquele receio por ser mais novo, por morar sozinho, independente das pessoas, vai ser feito uma análise ali e aí permanece ou tem o desbloqueio do seu benefício. Então, eu venho trazer essa boa notícia para todos e, mesmo que tenha o desbloqueio, você pode não observar porque o sistema está demorando de tirar a mensagem de bloqueio. Mas vamos com calma que começou ainda essa análise que o sistema... A gente falou, olha só o que aconteceu, a gente acabou falando aqui com vocês, que seria impossível o CRAS ir na casa das pessoas de todo mundo, já pensou se fosse unipessoal ou até mesmo ir no sistema e olhar pessoa por pessoa. Então, isso seria muito improvável, seria muito difícil, mas sabendo que essa análise já está sendo feita e o seu benefício pode ser desbloqueado, a mensagem, ao menos, seja desbloqueada. Nesse momento, está a melhor notícia que existe, né? Então, venho trazer para vocês essa boa notícia, fiquem atentos, observando os seus aplicativos que sempre a gente vai estar trazendo atualizações para vocês e alertando a todos com qualquer coisa que venha a acontecer dentro do Bolsa Família. Então, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Se teve dúvida ainda assim, deixa abaixo. Um forte abraço, que Deus abençoe, vamos para a corrente do bem e agradecendo sempre. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus e valeu.